Este vídeo tem como título os desafios da intervenção na documentação do Mosteiro de São Dinis de Odivelas e ele é resultado de um protocolo, aliás isso vai ser referido agora no filme, que foi elaborado pela Câmara Municipal de Odivelas com a nossa colaboração no âmbito de um protocolo que foi estabelecido entre ambas as entidades porque o Mosteiro necessitava da documentação, portanto existente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e vão ver que o estado em que a documentação se apresentava não permitia a sua digitalização e então foi acordado a elaboração e o desenvolvimento deste projeto, foi um projeto de dois anos e pouco e foi todo ele, digamos, assumido pela autarquia de Odivelas. Eu vou partilhar o filme e depois, no final, se alguém tiver alguma questão, colocar, pronto, estou aqui para responder ao que for possível. O município de Odivelas e a DGLAB estabeleceram um protocolo para a descrição, conservação e restauro, digitalização e disponibilização online da documentação do Mosteiro de São Dinis de Odivelas. Parte dos documentos intervencionados são códices factícios, um conjunto de documentos originalmente independentes de diversos suportes e formatos, papel e pergaminho, que posteriormente foram reunidos na mesma encadrenação. Inicialmente, foi realizado um levantamento fotográfico de todos os documentos. De seguida, é feito um levantamento do estado de conservação do documento. Fica descrito o seu estado de conservação, numeração original, se os documentos têm um suporte em papel ou pergaminho, bem como a existência de danos visíveis, como rasgões, lacunas, corrosão de tinta, entre outros. Para garantir o acesso à integridade de informação, foi optado por separar os fólios da encadrenação. É feita uma ficha de colação, onde fica descrito a costura e a ordenação de cadernos original. Para remover as guardas, estas são humedecidas para facilitar a sua remoção. E lavadas, de modo a remover cola e sujeados. Alguns pergaminhos têm trancelins e selos de cera ou de chume. Estes são limpos superficialmente com um pincel, bem como um pergaminho, para remover poeiras e sujeados. Alguns pergaminhos têm vincos e rasgões que não permitem a sua leitura e digitalização. São colocados por baixo de uma membrana de Gorotex e de um mata-borrão em um tecido. Isto permite que o pergaminho seja humedecido lentamente e uniformemente. Ao fim de algumas horas, é colocado por baixo de pesos. Passadas pelo menos 24 horas, os pesos são removidos. Alguns rasgões necessitam de ser consolidados. Primeiro, é delineado o formato do rasgão. Cortado, humedecido para não ter vincos e, com a ajuda de uma espátula, o rasgão é consolidado. O pergaminho é deixado sobre pesos durante vários dias, até ser digitalizado. Os fólios em papel são limpos superficialmente com um pincel e consolidados ou laminados com papel japonês em zonas de rasgões, lacunas ou corrosão da tinta. Depois de intervencionados, os fólios são deixados na prensa. No dia seguinte, os fólios são retirados. Os excessos de papel japonês são cortados e os fólios são novamente dobrados. e colocados pela ordem numérica original. Após a intervenção, os fólios em papel e pergaminho são digitalizados. Após um trabalho conjunto, com investigadores e arquivistas, os documentos foram individualizados. Mantendo a numeração e cadernos originais, estes são cozidos a carcelas em papel, que, por sua vez, serão cozidas à encadrenação. A encadrenação é limpa com recurso a pincel e a um aspirador com filtro. Quando necessário, a encadrenação em pele foi levantada do cartão, permitindo que este fosse consolidado em zonas mais frágeis. Em zonas de lacuna, foi feito um preenchimento com pele tingida. Os documentos são cozidos à encadrenação a partir das carcelas. Colocação de fitilhos Um novo cinto é preso por fitilhos à encadrenação. As guardas são novamente coladas ao cartão. Os selos são acondicionados em bolsas de linho almofadadas. Foram feitas caixas de acondicionamento para cada um dos livros. Uma legenda é colocada no exterior da caixa. Todos os materiais originais, mas residuais, que não puderam ser usados novamente, como cordas de costura, fitilhos, entre outros, foram guardados e identificados, ficando rapidamente acessíveis juntamente com os documentos dentro da caixa. No fim do projeto, todos os documentos vão ser associados a registros descritivos da base de dados e disponibilizados online. No fim do projeto, todos os documentos vão ser usados. Obrigado, Ana Bela. É fantástico este vídeo. Não me cabe a mim fazer avaliações deste género, mas fiquei bastante impressionado. Para já, queria-te perguntar uma coisa mesmo que me ocorreu. Estas parcerias são comuns? Há muitos casos destes? Como se percebe uma parceria deste género? Há protocolos tipo? Cada caso é um caso? Podes-nos falar um pouquinho desto? Sim, temos tido alguns protocolos deste género. Tivemos um também que foi de grande dimensão. Foi do projeto de Lisboa Conventos, que envolveu também a Câmara Municipal de Lisboa, e que tratámos a documentação dos conventos extintos de Lisboa apenas, com a professora Raquel Henrique da Silva, foi um projeto financiado pela FCT, mas temos tido outros com outras autarquias, com a VIS, por exemplo, também, com a documentação, com a Cologiada de Oliveira de Guimarães, também com a Câmara de Guimarães, isto já lá há uns anos, e são inúmeros os projetos, e com o Baião também tivemos um outro projeto desta natureza, evidente que cada caso é um caso, e isto tem que ser sempre alvo de um protocolo institucional, onde se acordam as componentes e os financiamentos de parte a parte, não é? Porque nós também temos sempre uma contrapartida aqui, não é? E pronto, e assim, estamos abertos a vários projetos, aliás, vários projetos têm sido candidatados à própria FCT, uns aprovados, outros não, mas felizmente este tem sido uma boa forma de nós podermos ir preservando e salvaguardando o património que estava em risco de perda. Aqui vimos que esta documentação não haveria possibilidade, sequer muitos deles nem sequer vir à sala, porque os pergaminhos estavam cozidos de uma forma que nem sequer podiam ser consultados, quanto mais digitalizados, não é? E portanto foi a única forma que houve de fazer este projeto, deste e outros, não é? Assim. Assim. Obrigado.